Então, meus amigos, hoje aconteceu a Opening Night Live, que é a abertura da Gamescom, tradicional feira de games alemã, que esse ano não aconteceu fisicamente pelo momento que estamos vivendo, mas a abertura foi hoje em um evento digital apresentado pelo Geoff Kinley. O evento durou na faixa de 2 horas, acabou às 5 horas da tarde em ponto, tivemos algumas coisas interessantes, mas o grande destaque mesmo foi no final da apresentação, onde tivemos um gameplay no Playstation 5 de Hatchet & Clank, Rift Apart, mostrando as capacidades do Playstation 5, ou seja, muitas coisas que foram apresentadas nesse trailer aqui, somente na nova geração será possível fazer. A gente já tinha visto um gameplay lá naquele evento de junho, onde foi apresentado o design do console. Enfim, esse é o novo gameplay, vamos conferir aqui junto, que agora já está em qualidade boa, porque live vocês sabem que não fica lá essas coisas. Enfim, vamos conferir aqui junto. Playstation Studios Insomanic Games, que é a mesma desenvolvedora de Spider-Man. Tá aí, capturado no Playstation 5. Até a gente poder jogar esse game de verdade, né, cara? É, uns 30 anos. Não, não! Estamos voltados. Hum, e não longe de onde nós o vimos, nós ainda temos tempo para colocar um stop para isso. Até aí, né, acho que a gente já tinha visto, já tinha visto isso aí. Lógico, é um gráfico cartoon, mas muito bonito, né, cara? Muito bem feito. Aqui a gente vê muita partícula na tela, a gente vê o mundo lá no fundo, né? A gente vê longe, muita coisa em movimento, você vê longe mesmo. Aqui já começa o negócio a ficar interessante. Deixa eu voltar que eu mostro para vocês. Aqui a gente já vê também, ó. Olha os reflexos. Presta atenção nos reflexos aqui. Olha aqui. Nessa parte aqui, presta atenção no chão, cara. Olha os reflexos. Isso aí é ray tracing puro. Puro. Não é possível fazer isso no Playstation 4. Tem que ter hardware dedicado, cara. Presta atenção aqui, ó. Olha lá. Reflexos em tempo real, cara. Isso a gente não tem na atual geração. Aqui, outra coisa, ó. Esse é o load, pronto. Passou de um mundo para o outro. Isso também não é possível fazer na atual geração, cara. Isso aí é mérito do SSD do Playstation 5. Mais ray tracing. Pode reparar aqui embaixo aqui. Olha lá. Trocou de mundo. Isso aí, cara. Top demais, mano. É fim do load. Fim do load. Olha aí. Muita coisa na tela. Muito aprimorado, cara. Faísca. Cara, isso é um primor. Esse jogo é um primor. É um primor de bem feito. Trocou? Cara, que legal, cara. Eu fico doido. Não sei você, mas eu fico doido com uns negócios desses. Não sei você, mas eu fico doido com uns negócios. É muita coisa, velho. É muita coisa na tela. Isso é pesado com força de fazer, cara. Aí, load. Isso aqui é load, ó. Trocou. Caraca, mano. Isso é foda. Isso é foda demais, cara. Olha lá. Trocou. Load. Isso aí é load. Trocou. Caraca, mano. Olha lá, ó. Pulou. Load. Load. Isso aqui é load, ó. Trocou. Quantos segundos, cara? Dois segundos. Load. Ó. Load. Trocou. Caraca, mano. Eu fico louco, cara. Eu fico louco com uns negócios desses. Olha essa cidade. Load. Trocou de mundo. Simples. Meu irmão. Mundo pirata. Mundo pirata. O Kraken ali, né? Mundo pirata. O Kraken ali, né? De mundo. De mundo. O Ray Tracing. Não tem como fazer no Playstation 4, cara. Não tem. Então, esse sim. É um dos jogos que mostraram. Aqui veio a nova geração. Show de bola, meu irmão. Comenta aqui embaixo o que você achou. Eu fico doido com uns negócios desses, cara. Eu gosto demais. Sou entusiasta mesmo, né? Enfim. Se você não for inscrito no canal, por favor, clique no botão de inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre trazendo as melhores dicas, tutoriais e notícias. E algum react de vez em quando, né? Então, é isso. Forte abraço. Até a próxima.